Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um Liceu do Maza? Ô Liceu do Maza, a parte de ciências do canal Geo Maza. Aproveita e dá seu like, deixa seu joinha para a gente pessoal, por favor. Bom, nós estávamos falando sobre as propriedades gerais e sobre as propriedades específicas da matéria. Dentro das propriedades específicas, nós já analisamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Hoje nós vamos começar a trazer uma nova propriedade específica, que é a densidade. Densidade que eu já expliquei lá na sessão do canal do Maza, no curso Introdução à Astronomia, intitulado Colapso do Universo. Se você quiser, então, saber sobre a densidade, um pouco mais detalhado, com uma linguagem um pouco mais científica, é só consultar a nossa sessão, a nossa playlist, o Colapso do Universo, que está com 35 aulas já, quer dizer, um corpo significativo de conhecimentos. Mas, se você quiser passo a passo, vamos então com o nosso querido Liceu. O que é a densidade? A densidade é bem tranquila, bem simples. Ela é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Matematicamente, a densidade, que é a letra D minúscula, por vezes pode ser utilizada a letra Rho, Rho, que é uma letra grega, pode aparecer. Eu prefiro Rho, A-D, mas isso é da preferência de cada um. O importante é que, matematicamente, a relação continua a mesma. É uma divisão, é uma razão entre a massa do corpo e o volume por ele ocupado. Quais são as unidades mais utilizadas quando a gente usa a densidade? Ou grama por centímetro cúbico, que pode ser assim representado, observem entre parênteses. Ou grama por litro, observem mais uma vez entre parênteses. Ou quilograma por litro, ou simplesmente quilo por litro, observem entre parênteses. Mas, cientificamente, o pessoal prefere a primeira unidade, que é grama por centímetro cúbico. Bem, gente, eu trouxe um exemplo de um elemento químico bastante conhecido, bastante abundante, utilizado nas latinhas de refrigerantes, de outros produtos, como, por exemplo, condimentos domésticos, no quadro da sua bike, da sua bicicleta, nas panelas da sua cozinha, e assim por diante. Um alumínio. Observem que eu até trouxe ele representado quimicamente. A L, sendo a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Vejam, na frente eu tenho dois números. Um subíndice, que é o seu número atômico, que é 13, e um índice, ou superíndice, que é o seu número de massa. Isto, 27, é o do isóptico mais estável do alumínio. Então, a densidade do alumínio era de 2,7 grama por centímetro cúbico. A da água é 1 grama por centímetro cúbico. A do alumínio é quase três vezes mais. Ou seja, se você pegar um litro de refrigerante e colocar água e levar para a balança, vai pesar 1 quilo. Se você enchê-lo de alumínio, ele vai pesar 2,7 quilos e 700 gramas. Quer dizer, o alumínio é bem mais denso do que a água. 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, em cada centímetro cúbico de alumínio, que é um cubinho com 1 centímetro de largo, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento. Então, cada centímetro cúbico tem a massa de 2,7 gramas. Gente, outra curiosidade, que vai ser o mote para a próxima aula, é a diferença de densidade entre os corpos, entre os materiais, que faz com que alguns materiais flutuem sobre outros. Então, quando se coloca óleo dentro d'água, como eles têm cores diferentes e eles não se misturam, o que acontece? O óleo, que é menos denso, ele sobe, ele flutua sobre a água, que é mais densa. Mas isso a gente vai falar na próxima aula do Liceu do Maza, sobre o setor de química. A próxima aula do Liceu, na sequência, é física. Daqui a duas aulas, química. E aí a gente começa a falar de flutuação, de flutuabilidade e assim por diante. Flutuação, flutuabilidade. Por isso que a gente consegue colocar um navio de 600 mil toneladas do mar. Por isso que você mergulha no mar morto e flutua, ao invés de afundar. Isso, obviamente, tem a ver com essa propriedade específica da matéria chamada densidade. Até o próximo programa, gente. Não esqueça do like. Tchau!